Bom dia, bom dia, bom dia, amores da minha vida. Tudo bem com vocês? Vim dar uma olhadinha como é que tá aqui, né? Porque de manhã isso é diferente, né? A Vilela já arrancou todos os negócios aqui. Eu vou só catar e juntar. E mostrar pra vocês como que tá aqui. A nossa baguncinha. Bom dia, como é que tá lindo? Já fomos pra academia, já tomamos café. Tá assim, amores, ó. Agora eu vou juntar tudo. Vou começar já a proteger. Igual eu fiz aqui, ó. E aí, minha vida? Tcharam! Tcharam! Ficou muito lindo. Ficou lindo aqui. Pra mostrar pra vocês desse lado, ó. Ó. Ficou lindo, né, amores? Ficou lindo demais. Agora deixa eu limpar aqui rapidinho. Começa a dar protegendo, vindo protegendo mais. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Vai ficar muito lindo demais. Aí vai ficar depois. E assim ficou pronto. Pronto, amores. Vocês viram aí um pouquinho. Olha a sujeira. Tem que comprar mais fita pra prender um no outro. Porque eu não... Acabou. Não achei mais. Tudo protegido. Outro ali ainda. Mais um ali. Mas tá tudo protegido aí, né, mamãe? Tudo protegido, né? Aí, amores, depois a gente volta mais tarde fazer um saquinho, né, amor? Fazer um saquinho, né? Fazer o quê, né? Um saquinho mais à noite. Porque durante a semana o Vilela trabalha, né? E aí a gente pega pra fazer. Vamos lá, que eu vou cuidar aqui agora desse... Dessa loucinha. Vamos arrumar isso. E depois eu vou sair com o Vilela. Depois eu mostro vocês aonde a gente vai. Amores, lavei tudo. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Ó. Aí quando eu chegar eu faço o almoço. E é isso. Agora vamos dar a saídinha. Fazer o quê? Trabalhar. Pegou tudo? Primeiro. Tchau. 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 Feliz bela? Oi amores, vou falar bastante um pouco da Eco, né? Estamos aqui, como vocês viram, a gente veio aqui de jantar o que faltava, nadando, e aí estamos aqui, terminando, deixa eu mostrar pra vocês, ó, meu amor terminando ali, terminando tudo aqui já, pode ser esse pedacinho aqui, ó, ela já estava nesse lado, e aí aqui está assim, ó, ficou linda, né? Aqui nós já rejuntamos tudo, ficou muito bom. Quando o rejunta dá outra cara, né amor? Aí o rapaz veio colocar as pedras, tá vendo? Aí falta aqui ainda, ó, com as pedras, tá ali, ó. Aí, gente, eu vou pra casa fazer o almoço, mas falta rejuntar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó. Aí falta rejuntar. A Bila já andou rejuntando alguma coisinha aqui, ó. É que choveu, ó. Tá vendo? Daqui pra lá tá rejuntando. Um pedacinho aqui, ó. Ai, amores. Ai. Cheguei em casa. E vou fazer o almoço. Vou agilizar o ranguinho, porque daqui a pouco que ele buscar também esquece na escola, né? E aí eu vou, depois do almoço, vou lá, voltar lá. Dá adiantada, acabar tudo com esse negócio de rejunte. Dá uns tratinhos, falta aquela... Aquela parte lá, né? Tipo daqui. E aí o Vilela vai adiantando lá enquanto eu tô aqui, aí depois do almoço a gente volta lá. Amores. Vim de moto aqui. Vamos, amor. Amor quer ir logo ali ver o ralo? Ali. Vamos a pé. Esse aqui tá até me espelhando, ó. Esse aqui é indox. É lindo. É mais o preço. É porque... É sessenta e quatro, então. Olha isso, gente. Que lindo, ó. Esse aqui, ralo oculto. Ah, ralo oculto. É bem diferente de invisível, né? De invisível. Eu falei ralo invisível. Não, porque veio no nome de invisível. Esse é baratinho. Esse aqui tem na cor branca ou só preto? É assim mesmo, Maurício? É assim mesmo. Aí você encaixa o piso aqui. Aí o piso você coloca nessa parte de dentro. Ah, entendi. Nesse quadradinho, tá vendo? Nesse quadradinho o piso aqui, ó. Daí ele só fica esse risquinho. Não, tá. Mas só roda a água também, roda mais nada. É, pra sacadinha. Esse aqui eu vou colocar nos banheiros, amor. Esse aí tá certo. Ralo invisível mesmo. 29,50. Tá vendo como eu sou inteligente? Ralo invisível. Amores. Mamão tá bom, né? É. Vamos ter mamão também. Olha as minhas mudas, gente. Como cresceram. Vou dar uma saída com vilela de moto. Pus meu tapete aqui, ó. Pra pegar um solzinho. E aí, Wow! Se a gente vender o ferro aqui O serviço que a Vilela vai fazer Já vamos fazer orçamento aqui Pra ver o do corrimão Vamos ver se aqui tem o modelo que a gente quer Mô, já até vi Aqui é o que a gente quer Esse E esse aqui Eu acho que esse dá Muito bom Oi Essa é a comprida que vai no chão Essa é a lateral Nós vamos precisar de uma dessa daqui Pra eu entrar dentro Pra eu deixar o tubo lá pra eu entrar dentro dela Mas esse não se faz de ferro Que tem lá muito perto Então a gente vai pegar esse e esse aqui Bem mais fino que ele mostrou Mas ele falou que tá mais feio Olha o tamanho Então olha Agora o Vilela tá vendo lá Mas a gente vê gente de moto Aí depois a gente volta de carro Ai gente o corrimão vai sair Que tanto vocês falaram Agora vê o preço do coisa lá Porque o preço lá 38 Não é o valor não É medida lá que ele falou Vamos ver quanto que é Peraí Deixa eu mostrar aqui Amores Dá aqui Ó O tubo De 6 metros Né amor Vem cada um né É padrão É padrão né Um sai 80 Aquele mais grossinho lá E o outro sai 66 Ó 6 metros Quanto aquele a gente vai pesar Tem que ver quantas camadas a gente vai fazer Aquele mais grosso é a parte de cima E o outro é a base É a base e cima né Que vai o grosso Vai usar um Acho que vai usar uns 4 daqueles Ou 5 por aí 5 vezes 8 é 40 Para ser uns pau Só de tubo grosso Por aí vai É minha fé Fácil não Vai pôr uns milzinhos aí Mas cara É a pintura preta É amor O cara vai pintar lá Ai essa é besta mesmo Quem vai pintar é você Deixa lá sem pintar Vamos recuperar Vamos pôr o ferro Depois nós recupera e pinta Quer vir a mão E é isso Agora a gente tem um orçamento Aí depois a gente vem aqui De moto comprar Aí a gente vai comprar Pelo menos Nem pôr só esses tubos Como vai piso né gente Já pôr esses tubos O que tá em pé Eu vou mostrar só O que vocês entenderam Os tubos que vai em pé A gente tem que demarcar a distância Tá com seu celular na mão A distância de cada tubo Ver quanto tubo vai gastar A gente vai fazer tudo Com o cálculo Sertinho Partiu Hoje eu fiz tanta coisa Gente ó Tô aqui fazendo um cafezinho Ó Tô fazendo Fritando aqui a linguiça Que eu vou fazer com o cuscuz Que eu gosto Aí eu jogo com o antinho Misturo tudo aqui E já põe o cuscuz pra fazer Tô fazendo um cafezinho Eu vi ela Já tá lá em cima Vou mostrar já já ele pra vocês Eita amor Já tá aí Ô vida Põe o O Lúcio ali pra me ligar Que fica mais clarinho aqui Ó Ai que lindo Eu tô só tirando uma tirinha ali agora Deixa eu ver Tá vendo Eu tenho que seguir o trilho aqui Vai dar certinho Segui o risco Daí a Yasmin deu o inteiro Certinho na porta O meu Meu Deus Vai tá ótimo Tô com amor Cada risquinha Combinando Conversando Põe ali amor Pra me acender o Lúcio Que fica bem mais claro Aqui pra você Ai deixa eu ir lá Senão queima a linguiça Já volto Mamor Acende aí Eu vou ligar ele Olha que delícia Ó Feitei aqui Coloquei cebola E agora Como o meu pote que é menor Eu já vou tacando aqui Já vou mexendo aqui mesmo Tá Já mostro pra vocês Ó Hum Cheirinho tá demais Olha isso Que delícia Amores Ó Hum Agora esperar aqui Café já pus aqui Vou fazer uns pãozinhos de queijo Pra mim Pronto Olha como fica Carinho Olha o cuscuz pronto Que delícia Já vamos pegar aqui Já com o meu pãozinho Que o Vilana trouxe Vai tomar café com nós Amiga tá aqui Faz tempo que você não vê ela De novo É no canal Ah É o que eu filmei nos histórios Ai toma aqui Eu comendo O café tá caprichado Gente ó Eu tô animando aqui A amiga e o Vilana Pra ajudar na obra E olha quem tá aqui ó Querendo É agora? É agora? Que que fochiquei Meu amor Meu grudinho Fica aqui o tempo todo O grudinho Amor Tem um bichinho Tadinho Deixa ele sair Ai meu dedo Corro Caramba Que tadeza Só o meu bichinho Eu quase morrendo Com o piso E o negócio Olha lá amor Cuidado pra não pisar Depois Deixa eu ver o tamanho da garra Do bicho Aqui ó Por causa dos cortes Tá vendo? Vai ser o mestre de obras Amiga Quem? Guilhella Ih coitada Ele vai se aposentar já Fala pra ele Não Guilhella Você não vai ser o mestre de obras Ele vai fazer Ele vai ficar olhando Ele falou que tá o ponto De aposentar Amiga Não Guilhella Não Guilhella Guilhella Tem que fechar com chave de ouro Vou contar só pra você Só Ok Do jeito que eu tô operando Fila Não vou demorar muito tempo não Mas é só pra você cuidar da minha obra Não seja ingrato Ah Cuidado é fácil Não Não é porque você botar o riso Mas você não deixar eles fazerem as cagadas Ai amor Fica rico logo amor Que eu tô precisando Por mim operar Por mim operar também amiga Cadê você operar No fogo né Pode ir Parou É ele que tinha parado Ele não É É ele parou Não é Não Parei de operar Mas não parei de estudar Então Mas você tá estudando Ou você tá operando Tô operando Vem operando Ele tá de manhã Vou cobrar viu Vou cobrar viu Pela aula viu Como é que o Guilhella fala Mercenária Acho que eu sou é tonta Eu faço tudo pra você de graça Tô brincando amiga Calma o coração Olha o Guilhella rindo Ai ai Quase me jogou daqui Só com o meu olhar Ficou assim Deixa eu indicar Ai gente Que sonho O que você quer que eu leve O meu amorzinho Não Você já tá pisando Vim Daí eu pulando Ó Aí o Guilhella Teve que fazer isso aqui Pra pôr logo a porta né Pra evita um pouco pó E o Guilhella colocou Uns dez negócios É porque esses pisos alguns Vem empenar de fábrica Tem que tirar um pêna Aí tem que apertar bem né mamãe Pra ficar bem a juntinha certinha Ó Parece que não Mas vem É Aí agora vamos pra onde Pra onde Tudo aí Vamos seguir aqui ó Amores Bom dia Dia seguinte aqui Vim falar rapidinho Que vocês Encerrar esse vídeo Então fica aí até o final Eu vou falar de novo Que eu já falei Tem muita gente falando Que a gente não foca Que a gente Podia fazer isso primeiro Que eu tô pulando etapa Gente Você Curta e grossa Tem que saber A gente que mora aqui E a gente convive aqui Todos os dias nessa casa A gente que tem que saber As nossas prioridades Sabe É A gente vê Conversa E a gente tem acordo Entre casal Eu e ele A gente morando aqui A gente sabe exatamente O que precisa O que vai ser melhor Pra nossa família Tá Então muita gente Falou assim Ai Será que vai tá viva ainda Pra ver essa casa pronta Gente Eu não sei Você é Deus Você é Acho que você não é né Eu posso não tá aqui amanhã Você não pode tá aqui amanhã Então temos que pedir a Deus Pra todo dia a gente ter força E acordar bem com saúde Pra gente continuar aí Se você não tem sonho Não tem objetivo na sua vida Eu não posso fazer nada Sabe Que nem acho que Nas suas orações Você pede a Deus É bênçãos na sua vida Sabe Porque a sua vida Deve ser vazia Com certeza Porque muita gente Vive de sonho Muita gente Tá na luta Tentando construir Seu sonho Tem gente Que eu conheço aqui Que já tá mais de 16 anos Construindo a sua casa Tem gente Que construiu a sua casa Como não terminou E acabou acontecendo A fatalidade O casal morreu A pessoa morreu E não deu continuidade Seu sonho E a vida é essa A gente é ser humano Entendeu gente Eu posso estar aqui hoje Posso estar fazendo Essa casa aqui Que vocês falam Ah é uma mansão É isso Pra mim é uma casa Então esse negócio De mansão É uma casa boa Confortável Que a gente sonhou Não temos condição Não temos mesmo Mas nem por isso Nem por isso Que a gente vai deixar De sonhar pequeno Sabe A gente sonha mesmo grande Sonha mais do que a gente pode E daí O que que tá te incomodando Sabe É a gente que tá passando por isso Sabe Ai As crianças estão crescendo Vão virar adolescente Não vão aproveitar Aproveitar o que? Uma casa? Eles vão morrer E não vão levar isso aqui não Nem eu nem eles Eles estão se aproveitando Eles ficam brincando E correm aqui E ficam até tarde da noite Sem perigo Que a gente fica sossegado Sabe Graças a Deus Sem pessoas maravilhosas Aqui Que moram aqui Não tem perigo Eles andam E vão pro lago E tem amizade verdadeiras aqui Que na outra casa Que eles não tinham Vivia preso Sabe Eles estão vivendo gente Não precisa estar Essa casa pronta Não precisa estar O piso pronto no chão Pra eles serem mais felizes Eles sabem os pais que tem Sabe a garra que a gente são Sabe A gente não tem frescura A gente corre atrás Eles estão tudo E estão seguindo de exemplo Pra eles Pra eles vencer na vida Pra eles serem alguém melhor Pra eles serem um marido Uma esposa melhor Pra eles conseguirem os sonhos deles Sabe Aí vem gente Que tá lá Com a vidinha lá Que deve tá querendo Precisando Ou tá morando de aluguel Ou tá querendo fazer uma obra Não faz Porque ai Eu não Porque vocês não tem a garra Que eu tenho Sabe A determinação A gente que mora na casa em obra Sabe que não é fácil Sabe que é dias de poeira É dia de luta É dia que a gente fica triste A gente ser humano fica triste Aí eu vou pra quem Vou pedir pra Deus Me dar força Me dar saúde Me dar sabedoria Pra gente continuar E vamos vencer sim Se eu não vencer Gente Se eu fosse Deus tá lá Meu dia lá Se eu for Sabe Se eu morrer Tudo bem Valeu tudo a pena Sabe Se o Vilela não tá aqui Ai Ele vai ter dez anos Nossa Você tá falando bem Com Deus aí né Porque pera a língua sua Do seu também Que acha que você não consegue Nem Deus ouvir suas pressas Acho que não Porque a língua gente A boca da gente A língua da gente Tem um poder Que vocês nem imaginam E tudo que você deseja Pra gente Vai em dobro Pra ser de ruim Tá Então não fica soltando Piadinha Coisa chata Não cobroqueio mesmo Tá Eu tô Tenho muita paciência Sabe gente Mas essas pessoas Ficam soltando Essas piadinhas Que é de ofensa Porque tem coisa normal A parte Tá Fala umas coisas E outras Mas fala Ai Não vai tá vivo Ai Não vai aproveitar isso Ai Eu quero ver Essa área de churrasco Tá pronta Pra eles aproveitar Essa piscina E Ter um lago Lá na frente Gente Tanto que essas crianças Aproveitou aquele lago Vocês não tem noção Ter as piscinas Das amigas Ter o Sese Que a gente vai Que eles Aproveitam Ter a piscina Eu não fico mostrando tudo Na minha vida Mas tem um Sese Lá Que eles brincam Eles aproveitam Tô bem Gente Não precisa Ter piscina Não precisa Ter isso Sabe E se eu não tiver aqui Pra ver essa casa pronta Porque chegou a minha hora Deus determinou Que aquele dia ali Encerrei aqui Pronto E tá tudo Bem Sabe gente Você tem que parar De falar demais Sabe Atrai pra você mesmo Seja grata Ai Pathy Tomara com Eu recebo 99% Tá doendo meu braço Eu recebo Deixa eu pôr vocês aqui Eu recebo Gente Eu não tô falando Todo mundo não Tá Eu recebo 99% De pessoas Que Só desejam O bem Só tá feliz Com a nossa conquista O nosso pisozinho É assim A gente não é rico A gente tá lutando Sabe Pra conseguir Nessas coisinhas Como muita de vocês Eu falo Pathy Vocês me inspiram Eu tô bem Tô na obra Eu sei que é difícil É difícil Mas a gente vai conseguir E se não for Da permissão de Deus Gente Se chegar a nossa hora Que a gente não sabe O nosso dia Não sabe quando A gente vai estar aqui Às vezes você pode Primeiro do que eu Tá Você fica com essa língua Aí enorme Falando mal dos outros Às vezes você pode E você que não vai ver Minha vitória Entendeu Então gente Eu tô muito Com o coração Calmo Sabe As minhas orações A gente tá conseguindo Logo logo Vocês vão ver E aí a gente Tô bem Fomos na loja Ver o Corrimão Eita glória Só vitória Mas vocês vão ver Muita vitória E quem não gosta Aqui do canal Que tá com pressa Pra acabar Vai um ano Dois anos Três anos Quatro anos O que vai fazer Que a gente tá colocando Da realidade Cada pessoa E se ela conseguiu Muito grata Muito grata Muito grata Por cada coisinha Cada conquista E a gente tá Vendo o Corrimão Aí Logo logo A gente vai Acho que no próximo Vídeo Vocês já vão ver Tá bom Mais uma vitória Beijo amor Fica com Deus Adeus